Eu quero ir embora para Santa Catarina, morar na Grande Florianópolis, já está praticamente tudo certo, mas como que eu vou fazer com o processo da matrícula dos meus filhos? Miriam, me explica, por favor. Se você tem essa dúvida de como proceder com a matrícula, tirar ele da escola, colocar ele em escola aqui, eu vou falar para você nesse vídeo, então fique comigo me acompanhando até o final. E aí família, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Miriam, como eu disse lá no começo do vídeo, eu e minha família viemos do interior de São Paulo morar aqui na Grande Florianópolis. Moramos um tempo em São José e agora estamos aqui em Biguaçu. E nesse vídeo, como eu tenho recebido muitas mensagens de dúvidas de mamães que querem saber como fazer com esse processo, eu vou falar aqui para você como foi com a gente e espero ajudar vocês nesse vídeo. Quando nós viemos para cá, nós viemos em janeiro de 2022, o Gabriel estudava no terceiro ano, em 2021, e a Laiana estava na creche, na escolinha, então não era pré, lá era pré, o pré 1 que ela iria entrar em 2022. Muitas mamães têm essa dúvida e me perguntam, então eu já vou explicar para vocês. Se você for na escola aí onde seu filho está matriculado, na sua cidade que você está morando, no seu estado, e pedir a matrícula, eles vão negar. Por quê? Porque eles não tem como de dar matrícula sem eles estarem matriculados numa outra escola. escola, né, esse processo. Então você vai chegar aqui, Iguaçu, São José, não sei qual cidade você vai morar, e você vai procurar saber qual escola que tem próxima ou no seu bairro, tá? Para você matricular os seus filhos, o seu filho, sua filha. Enfim, como que você vai fazer isso? Você vai ligar na Secretaria de Educação, você vai procurar no Google, tá? Secretaria de Educação de tal, tal, cidade, Iguaçu, São José, seja lá onde for. E aí você vai pegar o número, você vai ligar e você vai falar, olha, eu queria saber qual escola que tem para o meu filho de tal, quantas, tal idade, tá? Qual série que ele está, essa daqui, tem no meu bairro? Se tem, ok. Se não tem, ok. Vamos ter que caminhar para uma escola mais próxima. É normal, não precisa se acanhar, não precisa ter medo, porque muitas pessoas vêm de fora, então eles já estão acostumados, tá, com isso. E aí eles vão te encaminhar para uma escola mais próxima, pode ser no seu bairro, pode ser que não seja no seu bairro, tá bom? Se não for também, como eu falei, tem muitas, que tem muitas escolas que às vezes não tem vaga no mesmo bairro, mas aí eles encaminham para uma próxima e aí tem transporte, seu filho não vai ficar sem estudar, tá? Isso eu estou dizendo, gente, em idade obrigatória, tá? Porque já me perguntaram para crianças menores, tipo, menor que a idade da Laiane. A Laiane, ela fez agora cinco anos, mas quando ela chegou, ela estava com quatro, então aqui é uma idade obrigatória, onde as crianças são obrigadas a estudar, porque o conselho tutelar fica muito no pé mesmo em relação a isso. Já para uma idade menor, me fizeram várias perguntas em relação a isso, me falaram que precisavam de comprovante de trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu posso procurar mais a fundo e depois eu posso trazer um vídeo para vocês explicando isso, porque, assim, eu não sei muito bem. Para a idade que eu sei, que a partir dos quatro anos a idade obrigatória, onde a criança tem que estudar, é mais fácil, porque foi o que eu vivi, dez anos, o Gabriel tinha nove, hoje ele tem dez, que também é mais fácil, porque eu falo mais fácil, você vai encontrar de qualquer jeito, porque não tem como deixar a criança fora da escola aqui. Então, você vai ter uma vaga, mesmo que não seja na escola próxima, seja num outro bairro, mas aí a prefeitura dá transporte, então, quanto a isso, eles vão estudar, entenderam? Então, eles vão te encaminhar para essa escola, e você vai na escola, chega lá, faz a matrícula e o que acontece? Você vai preencher o que eles pedem, o que eles perguntam e é muito simples. A própria escola entra em contato com a escola daí do seu estado, pelo menos foi o que aconteceu com a gente. E aí eles mandam online para a escola, tá? Então, assim, pelo menos no nosso caso foi isso que aconteceu. Foi entre eles, não veio para a gente a matrícula, para a gente levar lá, não, não foi nada disso, foi tudo online, entenderam? Eles que encaminharam para a própria escola. Então, você vai só lá preencher os requisitos, aí o que eles pedem? Eles pedem um comprovante de residência, Ah, mas eu não tenho, porque eu acabei de mudar e eu não tenho nenhum comprovante de água força. Gente, geralmente, eu não sei, né? Geralmente, se você for alugar por contrato, você pode levar o contrato, tá? Isso eles aceitam. Lembrando também que você precisa, o que eles pedem? Eles pedem, pelo menos para a idade dos meus filhos, que eu falo, que é de 4 e de 9, de 10 também, né? Que eles pedem o comprovante de residência, que pode ser o contrato, não tem problema nenhum. Eles pedem a matrícula, no caso, que vai vir da escola, aqueles que pegam. Eles pedem o atestado de vacinação da carteirinha do SUS, do posto de vacinação. Por isso que eu falo, é importante você já ir para um posto de saúde, fazer a carteirinha, já a sua, da sua família, já faz de todo mundo, tá bom? Pode levar também lá o contrato, se você não tem um comprovante de água, de energia, leva o contrato, não tem problema. E se, ah, mas na minha casa eu aluguei, então você vai ter que pedir o comprovante de água de força para o dono da casa. Se você não tem nenhum contrato assinado, você vai ter que pedir isso aí para o dono, porque eles precisam de um comprovante de residência, tá? Então você já faz, você já pega a carteirinha do seu filho de vacinação, se tiver tudo em ordem, ok, a moça lá da sala da vacina vai assinar o papel, um atestado, confirmando que está tudo em ordem. Se não tiver também, ela vai dar, porque ela vai ter que dar as vacinas atrasadas. Entendeu? Eles vão ter que tomar. Claro que não vão dar tudo de uma vez. Por quê? Porque eu falo que nem no caso do Gabriel. Ele estava meio mal, então ele não tomou, eu acho que ele não tomou... Ai, gente, eu não lembro. Teve uma que ele não tinha tomado e, tipo assim, ele precisava tomar depois de 15 dias, eu não lembro qual que era. Não é que ele não tinha tomado. Eu não lembro se era da gripe, do Covid, ele não estava bem, uma coisa assim que não aplicaram, falaram para respirar um pouco. Aí ele vai ficar sem o papel, sem estudar? Não. Ela anota lá, né, que ele vai tomar depois na carteirinha e aí depois você leva, não tem problema nenhum. Eles vão te dar o papel, sim. Então, basicamente, é isso. Perguntaram para a gente se a gente trabalhava. A gente disse que não, a gente era autônomo. E é porque a gente veio aqui sem estar trabalhando. A gente veio aqui para arrumar alguma coisa para se fazer. Entende? Já me perguntaram, mas pediram comprovante de quanto eu ganho. Olha, lá, na verdade, em São José, para a gente não pediram. Na escolinha da Laiane, aqui em Biguassu, perguntaram. Eu acredito que é por conta da, sei lá, da escola, porque eu até perguntei, mas por quê? Eu perguntei para a moça, quando eu fui fazer a matrícula dela aqui. Mas por que vocês pedem isso? Ela falou, é uma norma da escola. Entende? Mas aí pedi também a carteira de trabalho, mesmo que não esteja registrada, eles pediram. E se for autônomo também, você só preenche lá, mais ou menos, o quanto você ganhava antes, porque aqui você vai começar uma história toda nova. Então, não tem muito o que fazer. E é o que as pessoas me perguntam. Minha, mas eu vou começar a trabalhar, vou procurar o emprego. Você põe lá alguma coisa do que você ganhava. Entende? Preenche o papel. Olha, a gente ganhava com isso. Ou se o seu filho está recebendo seguro-desemprego, olha, está recebendo... Eu não sei o porquê que perguntam. Mas também não são todas as escolas. Entende? Mas seu filho não vai deixar de estudar por conta disso. Entende? Isso é o de menos. E foi isso que pede, na verdade, é o RG, CPF dos pais. Pedem também para quem vai buscar a criança, no caso, se a criança menor, eles pedem nome, RG de quem vai pegar a criança na escola. E demais é isso. Não tem segredo. Então, para muitos, era um bicho de sete cabeças. E assim, a gente viveu isso e para a gente não teve erro nenhum. Eles já trocaram de escola, tanto lá em São José e aí, como eu falei, aqui também, né? Eles estão em Biguassu. Então, não teve erro nenhum. Tá bom? O vídeo é esse, família. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado a dúvida de vocês. Tá? Um vídeo bem simples, informativo. Tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários ou qualquer dúvida também pode me chamar lá no Instagram, tá? Vou deixar meu Instagram aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá? Dá o like para ajudar a divulgar o vídeo e fiquem com Deus, ó. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!